Música De La Cruz Me pegou De La Cruz Odriozou De La Cruz Colocou na frente Tem habilidade Já deixou Medio para De La Cruz Gol 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 Uno é do 11 de enero E outro é do 12 de enero Del 99 Vai De La Cruz O centro Gol De La Cruz Es porque é esquivo É uma boa condição É muito lindo para Bueno De La Cruz De Viena Rochon habilitado Tapou Driozoula Bela Cruz Barco pra cima do gol Miseria rápido Ganhou na velocidade Bela Cruz Bela Cruz Um toque do Dela Cruz Chocó aliás Ele sofreu a falta E o que é vingido Em la mitad de la cancha Bela Cruz Vai de Tavio Uco Tava fora de campo Bela Cruz 3 pra cima do Bela Cruz Ele conseguiu passar Vale a entrar na esquerda No lado direito O deteido Abula O Barcelona El cierre de Martín Díaz La trapa Dela Cruz Pasa De La Cruz Espíralo encima Pie And De La Cruz Escapando Jugando para Carlos Bueno Una victoria Na semana Llegaría A alcanzar La posición De Atre apenas Agora stale De La Cruz Ataca Liverpool Le pegou De La Cruz Volou Agora com Rossi, cierra Joaquim De la Cruz, de afuera de la Cruz Concordaram Alto Lívia Mário Dias, vem pra bola De la Cruz, pé direito GOOOOOOOR É tanto a passar ali pelo Ascaciba Pela segunda vez, não conseguiu Ainda volta com De la Cruz Ele arrisca de longe GOOOOOOOR 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 GOOOOOOOR